Olha, é assim, foda-se, é para avisar as pessoas que, do... E é para vos avisar que, na quarta-feira, não é assim? É mesmo assim, continua. É assim? Sim. Então, ô camaradas, camaradas Nortenhos. Não, eu não posso dizer isso assim. Vais continuar. Está bem, está bem. Epá, eu não sei anunciar, não sei fazer publicidades. Pronto. Se as marcas quiserem, não pode ser. É que eu fico nervosinho, pá. Está quieto. Não vais me tirar coisas. Vá, não. Pronto, é só para dizer. Amanhã, quarta-feira, vamos estar a fazer Freak Show Labs Relâmpago no Porto, no Penguin Comedy Club, às 21h e com sessão extra às 23h. Em princípio. Bilhetes. Não espero. Há bilhetes de Ticatlânio, caralho. Mas eu vou pôr aí o link na descrição, está bem? Vai. Mas este cenário disso mesmo, merda, é verdade. É leproso. Vai ficando, tipo, vai perdendo coisas. Mas está pior, está a camisa do Bolas. Parece aquelas... Eu tinha na altura... Ele escolheu esta camisa porque tu és do rock. Epá, não estava a parar. Ele nem sequer é do rock. Tu és do quê? Era isso até um tema que eu queria gravar. Tu és do quê? Qual é a tua escola? Epá, não sei. É uma escola difusa. Em que termos? Musicais? Qual é que é? Epá, está um bocado... Eu percebo. Está meio caminho entre o indie rock e hip-hop, já. Acho que... Ok, ok. Mas ficou completamente parado em 2011. É, tipo... Paraste-te mesmo? Não acrescentaste... Epá, ouço algumas coisas, mas, tipo, em termos de conhecer, tipo, 5 coisas novas por semana... Não, não, não. Foi, tipo, um ano e meio fortíssimo... Eu também acho que perdes o interesse em estar atualizado, um bocadinho. Em que havia um esforço, em que sacavas, então, tipo, ias ouvir o álbum todo, porque pá, já que estiveste a ocupar 130 megas... Sim, sim. Vais ouvir. Esse espaço precioso. Mas, agora, tipo, era de Spotify, é, já, tipo, digam-me o que ouvir, porque eu nem sei bem e... Vocês não tinham aquelas merdas de... Nunca vou decorar. Ir... Epá, eu tinha isto, porque eu não era daquelas pessoas que estava sempre a sacar músicas, mas havia uma altura, que era, ui, já tenho, pá, umas 15 que me disseram bacanas, vou sacá-las todas, e ficava, tipo, esse dia dedicava, tipo, a descobrir músicas e bandas novas. Vocês nunca tiveram essa cena de... Eu já tentei esta banda, curto duas músicas, olha, eu vou ouvir duas e eu acho que vou tentar descobrir aqui outra banda no YouTube, através dos relacionados. É, como era... Isso era a meia idade de quê? De 16? De 16, sim, sim, sim. E também é uma cena de afirmação, portanto, tu às vezes estás a ouvir coisas que, claramente, não estás a curtir, não estás a curtir, mas tipo, não, não, o novo álbum dos editors, ou merda, assim, e, tipo, não é assim, está a porrar, está a porrar, melhor do que... E, ai, não ouviste o outro. É, pá, é todo dia, tinhas essa cena de, pá, vou curtir... Mas eu queria ser eu a descobrir. Fingir curto. Sempre tive a cena de querer ser eu a descobrir gajos novos e trazer. Mas tu tens isso, é, é, é. Mas tu tens o quê, pá, e este gajo, este gajo não sabe mostrar-lhe um gajo sem dizer isto vai ser a cena. Tu és a gente... Não, 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 isso não é verdade, isso não é verdade. Já vos mostrei o quê e nunca disse isso. Joãoão, foi assim. Está bem, mas eu acho mesmo, eu acho que ele ainda vai cantar. Se eu te engana, foi a mesma coisa. Então, se eu te engana... Se eu te engana, estás a dar a razão. Não, mas antes de ser... Antes de ser... Aliás, quem mostrou, atenção, quem mostrou foi o Pedro Sousa, não fui eu. Quem mostrou foi o Pedro Sousa e eu, quando mostrei aos meus amigos, foi tipo dois anos antes daqueles concertos todos do Superbock e essas coisas. A convencer. É o Madrilenho. O Igui também mostrou muito mais cedo. É a cena, é o Madrilenho, é a cena. É, pá, espanhol. E depois estavam todos os Superbock a chorar, estás a perceber? É que é fudido. É que eu não fui a esse concerto. Estavam de lágrima. Olha, eu fui a esse concerto, foi tipo o melhor concerto da minha vida. O gajo. E este gajo foi ao Superbock, eu fui a Sevilha, vê-lo. Mas foi o único que não o vi. Foi a única pessoa que não o vi. Quem teve a fazer propaganda. É, é, tu tiras o trabalho da gente e depois tipo nem... Mas foi impressionante, o concerto nele é tipo, tu olhas para aquilo, ele de certeza que tem prejuízo. Aquilo é mesmo impressionante a um nível... O concerto nem era caro. Eu lembro-me que alguém já me disse o valor do concerto, tipo, comprar esse concerto. Como não? Mas foi antes de inventar, antes de... Já estava com o hype. E ele já tinha a cena, tipo, vou perder dinheiro este ano. Mas do que eu soube, também teve um apoio grande, não é, da Cataluña, mas emocionante. Da Câmara de Vig e merdas. Ah, ok. Ali é, o Alcaide de Vig apoia bastante merdas. Não, mas aqui os espanhóis. Não, mas isso é verdade. Os espanhóis são nacionalistas. Isso é verdade. Teve um apoio grande do Estado. Teve um apoio grande do Estado. Porque aquilo, pá, ele tinha um avião, aquela comitiva toda voava com ele para todo lado. É que é muita malta. É muita malta. Uma cruz gigante e, pá, várias pessoas que não têm bem função sem ser como apresento. Atores. Tipo, a lá pessoal. É, pá, achei mesmo impressionante. O cenário não só está incrível como era um cenário, não era imutável. Ele ia, tipo, mudando ao longo do concerto. Tipo, tudo aquilo se desmontava, tudo aquilo, pá. Sim, tem a produção daquilo aliás. Porque aquilo, tipo, não é só um ensaio que é tocado. É, tipo, além de ensaiares a parte musical, a parte cénica, eu fiquei malho. Na altura estava com o durão. Justamente com a parte de vídeo, que é mesmo um filme. E ele faz um vídeo-filipo. Ele está fazendo uma puta do investimento. Toda a gente falou tudo. Ridículo. Dos concertos do gajo. Tipo, o ano passado, acho que foi um concerto que eu ouvi mais as pessoas a elogiar. Mas o gajo estragou várias cenas, pá. Uma cena, o gajo, ou seja, 2021, entrou ali com o El Madrilenho, bacana. Muito bom. E a partir daí, tudo o que seja música nacional, e acredito que aconteça noutros países europeus, ficou arruinada pela influência dele. Que a cena de imusão... Tu achas que cá também houve parecidas? É, pá, obviamente. Estás com quem? Com má fama? É pá, não, não, não... Tu não queres dizer nomes. Não, não posso dizer nomes. Já podemos ir ao má fama. Mas, tipo, nesta semana, os damas deram um concerto no Coliseu do Porto, em que acabam com uma mesa cheia de gente e a malta a cantar. Tipo, o gajo estragou a mesa para sempre. Aquilo foi o gajo que fez aquilo no NPR, tipo, ao vivo. No Tiny Desk, é. No Tiny Desk, lá com a malta... Sim. Passou aquilo para o concerto. E ficou muito a corno e logo a seguir... É pá, e de repente, foi no dia a seguir a malta a cantar. Já estava corno e, no dia a de repente... Faz-me uma mesa que vou fazer isto, tipo, ao vivo, para sempre. Tenho que fazer no NPR. É a última saia. Neninho das Meias também leva a mesa para a palca, agora. Mas Neninho das Meias acho que é... Pois, pá, é que a mesa, tudo o que seja... Ah, eu faço uma música que tem mais ou menos a ver com a genuinidade do meu país. Com as origens, com as raízes. Com as raízes. Sobretudo países e perigos. Com as raízes acaba-se a palavra a bater na mesa. Sim, de repente, é... A primeira coisa que todos vimos, quando olhámos para aquilo e pensámos, tipo, já, aquilo é bacana, é tipo, já, porque aquilo é a minha casa, não é? Porque aquilo é identificativa para o povo latino. Exatamente. E há pessoas a tocar música à volta da mesa. Então, o artista nem se queres provo, vou copiar. O conceito daquilo é, tipo, eu acho, graças à ideia de, e se levássemos o catering para o palco? Porque foi o que eles fizeram, não é? Tipo, assim, vamos levar o catering para o palco. Eu acho isso fascinante, de repente, tipo... O ensino é a última saia. Sempre foi a última saia, aquela cena, tipo, de... Não sei se é a última saia, por acaso, achas que é a última saia. Pá, já muita gente falou sobre isso. Acho que é a cena da alegria, da comida, da mesa e das raízes. Certo, sim, mas a forma como eles mostram... O setangana, no concerto, tem muito aquela luz, tipo, divina. O tranquilíssimo, quando... Assim, tem muito essa cena quase endeusada de tudo. E essa cena da mesa vem do Brasil, em princípio. Do pagode, das mesas, rodas de pagode, já, já. Também é verdade, isso vem muito daí. O rodas de pagode é... Ui, é a melhor experiência da humana? É uma mesa grande, com boeda a gente a tocar à volta. É a melhor experiência humana. António, é a melhor experiência humana. Olha, eu já estive muito perto de... Claro, já. Fizeste lá com uma tatuagem. Olha, eu uma vez, quem me dera. É incrível. Só que imagina, eu sou limitado. Eu sei tocar um bocadinho de pandeiro. Eu já treinei. Eu memorei que um brasileiro tocava pandeiro. E ele mostrou o pandeiro dele. E eu sei um bocadinho a cena. Opa, é... Opa, estávamos à procura de um pandeiro aqui. Pandeireta, não é? Não, não, não. É pandeireta, é pandeiro. O pandeireta, é mais pequeno. E tocas, tipo, ou assim, é tamborine. Ou tocas, tipo, mais com o dedinho, assim, como a tuna. E o pandeiro é tipo, tem outros movimentos. É maior, tem um som mais tum. Não é tim. É tipo tum. É tipo, aquilo, depois tem uma cena que é... Pá, eu não vou estar agora a explicar como é que se toca a pandeira. Mas é mais diferente. Mostrar como é que se toca a pandeira. Ah, e surge mesmo um pandeiro? Isso surge mesmo. Isso não é um pandeiro. Isto é uma pandeireta ou um pandeiro? Isto, teoricamente, seria uma pandeireta, mas nem sequer tem. Teoricamente, teoricamente, tens um pandeiro. O objeto está aí. Porquê que é teoricamente? Porque não é nada que eu estou desenganado. Isto é uma... Isto é para ficar com uma batuca. Mas imagina, tu tens um movimento que é um... Um trabalho incrível para buscar uma coisa parecida com um pandeiro e tu agora... Impressionante. É a pior experiência humana. Estou-te a dar risco. Não, mas isto, tipo, com pessoas à volta. Com pessoas à volta. Ah, com mais pessoas. Sim. Mas tu não estás só... 3, 4 não dá. 3, 4, 5 não dá. É, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ok, agora consigo. Acho que já... Mas já estou a ouvir ritmos. Já estou a ouvir um ritmo. Eu consegui, um bocadinho. É, mas me desiste uma garrafa. Sério, não sei. Vai correr mal. Oh, tiveras guarda-redes de futsal. Tudo para dizer que eu sei que eu entusiasmei um bocado, mas é uma experiência, tipo, eu já vi pessoal na rua a tocar, e é mesmo muito fixe. Não, não, eu sei quem estás a falar. Houve um festival qualquer que tinha, eu não sei se eram mesmo Marés-Vivas, que eles fizeram mesmo uma roda de pagode, tipo, a simular, havia palcos, e de repente, depois dos concertos à noite, havia mesmo, tipo, o pessoal juntar-se à volta de uma mesa. Isso não é alguém a fazer capoeira lá no meio, uma lareira e caralho, não é? É que eu imagino sempre brasileiros à volta, depois estava sempre alguém com calças brancas. A fazer capoeira, não é? Sim. Sá, sá, sá. Também, por acaso, também me imagino bem isso. Não é? Com música? Então, isto é ritmo de capoeira. Sim, eu acho que também, eu por acaso não estou tomando muito certo. Mas o samba, basicamente, é tipo, quer dizer, o Bolsonaro vê que é samba com... Porque depois o pandeiro também dá para usar em várias coisas, tipo, depois daquilo depende um bocadinho, depois há forró, sertanejo, eu também não sei. Eu não tenho assim tanta experiência. Também não... Peço desculpas, estou aqui. Como é que é, maldinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cubinho, desta vez aqui com o nosso colega e amigo, Manoel Cardoso. Maravilha, muito obrigado pelo convite. Gostei da palma. Estamos aqui com Boomers. É Boomers, não é? Vai ser o título. Estás-me a perguntar a mim? A cara dele. Eu não sei, pá. Sabes, sabes, já falámos sobre isso há um minuto. Mas não havia outras sugestões para títulos? Havia pais. Havia pais. Pais Boomers. Boomers. Era Boomers? Pronto. Queres começar, Mano? Acho que... Para não correr o risco. Para efeitos académicos, acho que temos primeiro a definir qual é que é o espectro da definição do tema que estamos aqui a falar. É uma coisa vaga? É uma coisa fechada. Porque eu acho que há uma acessão sociológica, científica de Boomers, que são os baby Boomers, portanto, a malta que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial e sobretudo na América, portanto, não nos interessa tanto essa definição, mas sim a nossa definição social de Boomers. Eu acho que é em Boomers. Eu acho que quem é que nós encaixamos ali? Quem é que nós encaixamos em Boomers? Eu vou falar mais... É só isso. Eu, por acaso, vou mais aos meus avós, porque os meus avós têm... Praticamente... A tua avó foi avó aos 27, não é? Não, é ia bem, não. Não tu dieste meu avó aos 27? 36, 37, avó aos 27. Não sei, era uma ganeira. Era uma... Era fresca. Era fresca. A tua avó era fresca. É isso. Pronto. Ana, continua. Aos 36 já cruzaram? Já há dois. É avó aos 36. Olha, vou começar já aqui com uma coisa que é... Por acaso é da minha mãe, que é a minha mãe... Lá está, começamos da aldeia e a tecnologia. Ou seja, nos anos 90 a 2000, a aldeia foi muito lenta. Ou seja, imagina o progresso, a internet, levar a telefona, a sítios... E ainda hoje é uma realidade em muitas aldeias. E a minha mãe... Como mudou para a cidade, não há multibanco aqui. A minha mãe que é doida. Não precisa ir muito mais longe, não há multibanco aqui. Pois é isso, é isso. Para mim, logo, eu tenho alguns parâmetros pessoalmente da aldeia, tipo, se tem multibanco ou não, se tem correios, há várias definições. E a minha mãe o que aconteceu foi, há uns anos para cá, ela mudou-se do campo à cidade. Então a minha mãe teve-se de adaptar a determinadas realidades, que para ela a cidade era um sítio quase só de passagem, de visita, quando ia ao hospital. Agora a minha mãe tem uma rotina mais de cidade, só que ela não é uma pessoa de cidade. E o momento é que eu percebi isto. Foi quando eu estava com a minha mãe, ela iria. Estávamos a ir tomar um café e estávamos no funcionamento, tipo, lá num passeio. E a minha mãe, afasta-se de mim, enquanto falamos sim, sim, e chega ao pé de um carregador de carro elétrico e começa a pôr as mãos assim. E eu, oh mãe, o que é que estás a fazer, ela? Mãe, o que é que foi? Está sem álcool gel. Olha que no início estava a pensar que ela queria secar as mãos, sabes o que estávamos a dizer? Foi durante a pandemia e até ela viu, como viu uma coisa nova. Tesla. E ela se achou o quê? Então faz sentido a dizer, pandemia, tecnologias novas, isto tem de ser um dispensador. Porque foi tão puritano, foi tão puritano, foi tão puritano. De interpretações completamente erradas de coisas que para nós é tipo, como é óbvio, isto é um carregador de um carro elétrico. Isto estava aqui, antes era isto, logo continua a ser. Continua a ser, não é por ter havido uma pandemia que isto agora deita álcool gel. Pá, é que é mesmo engraçado essa cena. Eu gosto muito, eu gosto muito dessas confusões de boomers, porque é tipo, é a inocência, é mesmo tipo, a pura ignorância, que tu vê, pá, e tu tens de sentir uma empatia que estas pessoas, e acho que eu agora sinto um bocadinho mais, falámos há dias daquilo do NPC, de ser uma trena no TikTok, é, nós estamos a envelhecer e naturalmente há coisas que vão ter um ritmo que nós um dia vamos deixar de ter ritmo para isto. Um dia vamos deixar de ter pernas. Sim, 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 eu acho que a cena até, o timing com que tu falas de certos assuntos é que tu percebes que estás ou não dentro dos assuntos, porque muitas vezes tipo, não é que os boomers até nem saibam, o meu pai às vezes até sabe do que é que se anda a falar, mas vem é com um delay de um ano e meio, estás a se ver. E acontece muito com comédia, não é, com humor, acho que isso é logo a grande marcador de identificação de boomer é do que é que te estás a rir, isso é, aliás, acho que é o grande marcador de gerações hoje. Mas nós até, pá, não sendo, acho eu, Gen Z, não é, somos mais, pá, late Gen Z, mas tipo, late millennials, early Gen Z, pá, sendo as coisas que estão a rir e nós, tipo, aquilo é preciso uma referenciação de teres que ter visto um TikTok e meio tweet, não sei, há TikToks que eu fico tipo, já, não sei o que é que, pá, e tipo, és burro ou simplesmente és burro ou velho, burro ou velho. E tu ficas tipo, e eu é que sou o problema, por isso está com um milhão de likes. Não, 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 está com um milhão de likes, eu devia estar-me a rir disto. E várias comentárias com outras referências que tu também não estás a entender. Nem consegues ir lá pelos comentários. Mas essas aí, eu tipo, se for uma dessas, se for tipo, uma cena que me deixa na dúvida, é porque essas aí é tipo, é garantido, está um milhão, coisa, e está a funcionar. Está a funcionar, está a funcionar. Exatamente. Há umas que deixam ali na dúvida que é tipo, isto tem graça, não tenho, não estou a perceber, não, não, pronto, é o quê? Agora, essas aí eu vou pesquisar. Vou, tipo, eu vou comentários, obcecado. Eu também, eu também, pá. Eu tenho que estar fresco. Essa coisa é tipo, knowyourmeme.com. Percebi, sim, sim. Slang. Tipo, aquelas siglas maradas. Sim, sim. O Urban Dictionary. Eu vou dizer um imenso, pá. Mas isso aí há anos, o gajo, Urban Dictionary é a menor que para Iberã. É, 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 é. Eu lembro-me de várias, até para abreviações, ou encontras o caralho, para o limão, aquilo parecia o limão, não era assim. O limão, o limão, eu falo limão, é do caralho, estou no estúdio. É. Lembro-me de essas abreviaturas e o caralho está sempre... Mas eu curti quando conseguia chegar lá. O Roto de Filmao, não é? O Roto de Filmao. Mas eu consegui lá chegar sem ir pesquisar. Eu consigo, tipo, ok, eu vou lá chegar. Só que atenção, o Roto de Filmao, nós estamos aqui a tentar, porque como se fosse uma referência fresca, é a coisa mais velha, tipo, putos de 19 anos, nem sabem o que é isto. Nós estamos a ter conversa de boomer neste momento. Eu tenho a teoria que a nossa geração, malta que nasceu nos 90, tem um potencial gigantesco para ser os gajos mais reacionários nos próximos, tipo, 50 anos. Nós vivemos na transição. E nós achamos que somos jovens, então. E há, há, nós estamos aos 30, ainda meio com cabeça de puto, tipo, meio, pá, ainda não me defini completamente. A nossa geração está muito estranha porque apanhou muitas transições. Estamos middle child aqui. Nós lembramos do mundo antigo. Nós lembramos do mundo antigo. E o mundo antigo não era mau. É que a cena é essa. Nós temos a nostalgia da infância perdida. É verdade, é verdade. A nostalgia psoana da infância perdida no mundo que era... Não era mau. Que não eram mal coisas ou outras. Tinha algumas coisas. Mas tínhamos nostalgias diferentes. Nós íamos resolver. Nós íamos resolver. Mas a ideia que estava na vida, quando nós nascemos, era comum, aliás, há, tipo, isto não é um habitat completo. Há mesmo teorias históricas de que, depois do fim da Guerra Fria, era a teoria do fim da história, não é? Então os problemas estão resolvidos e agora vamos aqui viver na opulência. Agora vamos lá, não sei o quê, com créditos e as férias no Algarve, a segunda casa, essa cena. Nós vivemos isso. E depois veio a internet e não sei o quê. E de repente, já, em 2016, já está tudo fulido outra vez. O mundo não é assim tão bacana. E nós temos vivido essa coisa fantástica, ou da fantasia. Epá, vai-nos, tipo, de repente vamos ter 60 anos e, com aquilo que nos vamos estar a deparar, epá, vamos ser, epá, velhos, resingões e... Sem capacidade de adaptação. Eu também acho que sim, eu já se sinto em alguns amigos que não estão tão adaptados, que são muito... E é, tu já perdeste, tu os amigos já perdeste. Ok, ok, não estás a perceber a cena, tudo bem, mas porquê que isso te irrita? Porque há ali uma irritação de, estou baralhado. É, 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 é. Eu sinto que é isso, estou baralhado. Tu antes ouvias... E eu sei que estou mal. Tu vias, tipo, a malta de 80, tipo, olhar para... Epá, ou deixas cenas, tipo, de progresso, ou cenas simplesmente de referências atuais, de, epá, o que é isto? Uma cena que, acho que nós olhamos aos 30 anos, há miúdos de... A malta da nacional de 30 anos escolhe para cenas como os velhos olhavam para o rock nos anos 60, tipo... Sim, 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 mas agora está muito mais rápido. Sim, sim. Então, tipo, na altura, se calhar, tu precisavas de um espaço geracional quase de 15, uma fatia de 15 em 15 anos, tipo, a andar assim, para tu notar estas diferenças. Hoje em dia, é, tipo... É, uma semana atrás fora. A net, tens TikTok. Tipo, a net, tipo, 5 anos de diferença, já é moé. 5 anos de diferença, já estás a rir mesmo de cenas diferentes. Neste momento, Instagram é um app boomer. Parece uma linguagem de diferenças. Instagram é um app de... É, 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 é. Já estão, o Facebook já invadiu o Instagram há bastante tempo. Pá, e eu vejo... Mas no TikTok, pá, eu sinto que já estão muitos boomers no TikTok, pá. Mas o TikTok... Eu acho que o TikTok... E muitos a reventar. Mas o TikTok foi logo muitos. Mas o TikTok foi logo a todos. Foi logo a todos. Foi logo a todos. Mas é que normalmente as redes sociais evoluem de... Ou seja, é Facebook, havia o Facebook, os putos lá para o Facebook, os pais foram para o Facebook, os putos foram para o Instagram, os pais foram para o Instagram. Mas o TikTok foi logo tipo... Foi toda a gente. Olha, venham todos mesmo. Eu não sei se tu vês... Acho que como o TikTok o algoritmo é maléfico e mágico. Tu não vês a parte boomer tanto, não é? Não te aparece à frente. Eu começo não apanho muito à frente. Eu começo apanho algumas. Eu começo apanho. É até apanhares, que é aquele algoritmo. Pô, já é isso. Se tens o azar de apanhar e se tens mais de 4 segundos... Se por acaso te risco um e deste like... Não só o TikTok ouve... Não, é o riso. É o riso. É o TikTok ouve-te a rir. É que tu estás ali... Ha-ha! E o TikTok, olha... E é o gajo sábio. Vou-te espetar aqui a Júlia, a seguir. A Júlia Martins, que é uma boomer que eu sigo. E ela faz receitas, é. A sério? Eu te conheces? Não. Ah! É que ela faz... Não, mas faz mesmo receitas. Faz mesmo assim umas receitas de vez em quando. Também imaginei. No outro dia... E pá, diz muitas asneiras. E eu acho que graças a velhos a dizer asneiras. É, é bem. Porque ela apanhou... Não sei se era um limão ou uma cabaça. Uma cena assim. E ela... O vídeo começa... Olha-me a puta desta cabaça. Pá, e eu gosto muito disso, pá. Gosto muito disso. Faz lembrar a minha família. É fixe, é fixe. Malta, muito contente com o tamanho de alimentos. É... Mas olha que eu gostei perfeitamente. É perfeitamente. E se és tu a plantar? Eu já comprei uma corjeta. Porra. Mas eu estou... Eu gosto dos dois tamanhos. Eu já comprei alimentos demasiado pequenos. Sim, é muito engraçado. É hilariante chegar à caixa com este limão. Sim. Não é só assim. Tica. Ou com coisas enormes. Eu gosto dos dois. Pá, e o mini limão é tipo um grande investimento. Porque na balança vai-te ser tipo 12 cêntimos. Sim, mas é rir para sempre. É uma foto que ficou. E está aqui. Pá, o meu pai tem uma cena que eu acho hilariante que é... E ele planta sempre mais cebolas do que aquelas que precisa. Percei perfeitamente. Pá, pá. É percei perfeitamente. Não, não. É para depois tirar uma foto e gabar-se à quantidade de cebolas que ele tira gastando. Olha, olha. E olhe-me nos olhos. E ele também faz aqueles lacinhos da... Sim, sim. As tranças da cebola. É mesmo bonito ver. E depois aquilo começou a ficar com cebolas gigantes. Mas, ó António, eu tenho fotos. Bolas de bola? Eu tenho fotos. Pá, essa tens mesmo que pôr. Eu tenho... Sundo também da minha cabeça, pá. Cebolas? Cebolas? Pá, mas uma vez entrei numa reunião com a energia informática, eu entrei numa reunião tipo só assim com a cebola, assim com a mão. E o pessoal, isso é uma cebola? Afasta-se da câmara. É, mano. Foda-se. Alemães malucos, ô Manel. Ô Manel, alemães malucos que eu trabalhava na BM. Na Europa Central. Foda-se, pá. Não tem cultivos assim. É, aquilo morre tudo. Isso é incrível, pá. Pronto, agora fico meio nostálgico porque o meu avô... Claro, estava a cebola. Cebola. Estou a falar dos cebolaes. Pá, não me ponham a chorar. Mas é porque o meu avô ficava muito bem contente de... O meu avô era o mesmo agricultor. E meu pai, desde que ele faleceu, meu pai tentou manter o campo e essas coisas. Isso é bonito, é. E o meu avô sempre foi aquele gajo de... Olhem para isto. Olhem para este pepino, Vítor. Pá, e era um pepino que é tipo... É normal para mim. Só como foi ele que plantou, foi ele que cuidou dele. E o caralho, são sempre filhos. Eu percebo que são tipo animais. Exatamente. Há uma grande ligação, lá está, de boomers. É tipo, a cena, a comida, não é? E tipo, eu acho que um dos grandes motivos do desperdício alimentar neste país... Primeiro é o supermercado, as cenas que os gajos deixam ali. E depois é, malta que cultiva e que depois obriga familiares a levar coisas em quantidades que tu nunca na vida vais consumir. Mas são consumíveis. São três sacas de batatas. Tu não fazes batatas fritas uma vez ao ano porque ficas cheiro na cozinha e não tens nada para... Eu já tive essa conversa com a minha avó. A minha avó, essa pessoa, tenta dar batatas a pessoas que não são pessoas de batatas. Há pessoas que são pessoas de batatas. Há pessoas que não são pessoas de batatas. É verdade. Imagina, os meus avós têm de falar-me aquelas. Dão mesmo boé cenas para pessoas que tipo... E é aquela cena, acabas por aceitar, mas elas não vão consumir aquilo. Estás a ver? Há um número limite de coisas que podes fazer. Pá, eu acho que isso é muito bonito, pá. Mas eu gosto da exigência que tu deixes com a tua avó com o tato de pessoas de batatas. É que é difícil discernir quem é que é uma pessoa de batatas. É que batatas não está na cara. Não, imagina. Se estás a perceber, há coisas que tu fazes muito mais óbvias que se calhar... Tipo, isso da tua avó é um gesto querido sempre. É quase um segredo saber se és de batata ou das horas. Porque as batatas, imagina, quando é um sacão de batatas, é chato. E depois as batatas, às vezes, vêm com aquele pó, tens pôs num sítio... Eu não fazia a mínima ideia quantas ameixas davam-me à amechoeira. Não fazia. Não, não dá muitas. Dá tipo uma selvajaria. É tipo, é... Tem graça. Tem graça a quantidade de ameixas. E nós fomos a casa, uma vez, de um amigo dele, que é o Tiago Gordo, que nos deu. Tinha seis árvores dessas. Porque ele tinha lá um problema. Está a ser possível? Ele tinha lá um problema para resolver. Ele lá obrigou-nos a levar. É uma praga. É uma praga. Tipo, 15... Eu tive uma semana de caga na erva. Tive que levar 15... Uma saca assim da ameixa. Aquelas sacas de Ikea. Sabe? A saca de Ikea da ameixa. Leva mais. Mas para onde? Como? Para quem? Tu consegues no máximo ter três ideias. Tu vai, ok, vais fazer uma compota. Vais comer umas agora. Vais tentar pesquisar uma sobremamba de tarte que nem vai sair bem e que vai toda para o lixo. Eu acho que eles andam todos. Ficas refém daquilo. Sim. Tu tens que organizar a tua vida. É isso que eu ia dizer. Tu tens que organizar a tua razão. É uma responsabilidade que passa. Porque tu não estragas a comida. Estragas 50 quilos da ameixa. É horrível. É imoral. Eu há dias tive uma semana. Houve uma semana que uma das cenas que eu escrevi na minha lista de tarefas é resolver laranjas. Eu tinha tipo... Eu tenho que resolver isto. Passei o dia todo a fazer sumo. Cheio da zia. Há retarra de laranja, não é? Que ela fica aqui a descer. E tu não podes rejeitar. Quando alguém te convida. Vamos aqui a descer à horta. E vais levar umas coisinhas. Tu podes tentar gerir as quantidades. Não, não. E sobretudo tem a ver com a escolha do recipiente. Tu tens de trazer tu os recipientes que queres levar. Tu trazes um tupperware pequenino que quando está cheio, fechou, vamos embora, vamos montar o carro. Tu não podes deixar os sacos que as pessoas têm em casa. Porque os sacos são os sacos do IKEA. São os maiores. Tu tens um caminhão de... Agora eu tenho que ir de taparoe para a casa das pessoas. Epá, se suspeitas que te vão dar a colheita, tu levas ao taparoeca para controlar as quantidades. Porque senão aquilo vai-te seguir para sempre. Porque para já, tu estás meio a sair da aldeia, não sei o quê, já vai encher o carro de coisas que se podem estragar só na viagem. Portanto, tens a responsabilidade. É o compromisso. Depois trazes para casa, aquilo vai. Não vais consumir e tu vais estar todos os dias em que aquilo não se estraga, a pensar que se vai estragar e que vais sentir culpa. E depois estraga-se, vai levar um sacalhão de coisas podres para o lixo e a culpa vai ficar até ao próximo ano que voltas lá à aldeia. Vai ser uma cena que tu vai acompanhar todos. Vais pensar sempre na pessoa. E pensar que estás a desiludir mesmo não sempre tentando desiludir. Mas vál-lhe gerir logo a dizer eu quero pouco porque vais sempre a desiludir. Olha, mete-me neste tupperware aqui. Exato. Mas doutor aqui um ângulo. É um ângulo. É uma realidade da minha vida que depois é o nível a seguir que aí é que tu estás fodido, que é quando essa pessoa que tu oferece as coisas já faz a segunda versão disso que é. Já percebeu? Não vais lá buscar as coisas. Ela vai à tua casa. A avó da Tatiana deixa ameixas penduradas dentro do portão. Não há forma de rejeitar. Não há forma de rejeitar. Eu às vezes chego a casa e por foda-se, pá. Estou aqui com 70 ameixas. E eu digo, Tatiana, se tua avó deixou aqui outra vez ameixas, ouve-se a sempre jeito. Na cidade era fixe, pá. Isso no campo não... Na cidade não ocorre, pá. Se deixaste um saquinho de ameixas de 70 ameixas na cidade, até era fixe porque as pessoas iam passando. E vizinhos e o caralho. Eu acho que isso é idealismo. Vi um saco de pão à porta de uma padaria e achei uma excelente ideia. Achei uma excelente ideia. Mas isso é o roubo. Não, não. É o anfitrião. Pois é, vocês não têm essa realidade. Se calhar, tipo, vocês, imagina, sabem aquela cena de a fruta que está fora. Porque com isso também há problemas. A propriedade, não é? A propriedade é do povo. Não tens de... Ah, é? Basta o portãozinho e já posso roubar o fio? É porque, teoricamente, a árvore nem sequer devia... Todas as neiras. Alguém me ajuda aqui direito a horticultura. Eu acho que não podes, pá. Podes, podes. Se estiver fora do terreno, podes. Sim, também. Mas é aquele ponto, mas se o senhor tiver a ver... Eu uma vez, eu levando-me na boca, tive mesmo de fugir. Não estás a ver porque não me se pode? É que é isso? Está aqui a prova. Desculpa. É indiferente a prova de dizer em nada. Olha, é aqueles casos que é indiferente do que é que diz a lei. Se tu vais para um gajo e diz assim, está fora do seu portão. E tiras um ser perfeitamente óleo. Vais levar... É que mais vale não apresentar a justificação. Tipo, só tirei um limão. Foda-se. Mas o limão era grande a romã. É, eu também percebo. Tipo, eu mereci levar na boca. Era o mesmo. A romã. Está a ver que ela já tem sardinhas. Um fruto de raro. Aquelas chardas. Já estava mesmo boa madura. Pá, que puta de romã. Mas eu acho que... Qual é o fruto que dá mais logísticas? Que eu tenho um. Que é o diospiro, pá. O diospiro chega naquela altura. E quase toda a gente gosta de diospiro. Não. Mentira. Quase ninguém gosta de diospiro. O quê? É indiferente. Eu acho que nem um nem outro. Nem toda a gente. Eu não gosto. Acho que até deve ser regional. Mais ou menos. Não, mas sim. Eu não vejo assim tantos lisboetas a comer diospiros. Põe não. Há uma grande falha aqui. Não sabe. Mas comes aquele maduro. Eu gosto daquele mesmo maduro que tem goma, por exemplo. Já aguardaste dessa história o teu número... Já, já. O número de diospiros que tu comeste. Já, já. Mas olha, precisamente por causa desta coisa. De gerir, não é? De gerir de... Não. De gerir de quantos? Não. De gerir de diospiros. Não. É o Vítor. Comi 40. Pô. 40. Comi 40. 40 diospiros. Tens que gerir. Sim, sim. Tens que gerir. Tens que gerir. Tens que gerir. Estão de stock. Sim. Este, de viagem, é o sonho de qualquer velho. Qualquer velho com ofertas. Eu tinha dito no meu podcast, eu adoro... Pá, é o meu fruto preferido, adoro mesmo diospiros. Adoro mesmo, é mesmo vicente. E o que é que aconteceu? Olha, eu tenho aqui... Pá, eu tenho um diospireiro. Tipo, isto é um problema. Lá está. Porque depois, os diospiros quando caem, é nojento. É ficar de goma, é moscas por todo lado. É um pega-monstro. Aquilo é nojento mesmo. Pá, então eu comecei a receber... Pá, às paletes, Mano. Tipo, de diospiro. Ando à Gaia. E lá ia eu, buscar diospiros à Gaia. Tipo, ias, pá. Não, não ia. Mas só mesmo tu para teres essa missão. Não, não ia. Então, o que é que me perguntou? Pá, uma vez estava em casa. E o que é que se deve fazer com os diospiros? Tipo, quando tens mesmo muitos pesos com o peso, não começarem a ficar todos pisados, tiras o recheio de todos para uma taça, para várias taças. Ok. E metes logo no frigorífico, que aquilo dura muito mais tempo. Pá, e então eu tinha... Pá, tinha 70 ou 80 diospiros em casa. Pá, uma coisa mesmo ridícula. Tipo, uma tarde, ali, a comer, de vez em quando, não sei o quê. E tinha, tipo, três taças. Aquilo deu para três taças. Imagino que sejam coisas assim. Olha, são tipo, sabes, aquela que às vezes fazemos, aquele de metal que temos ali de bolas. É tipo isso. Pronto, teu pai putar três, dessas, cheias. Cheia, vai. E isso é coisa para ser, pá, e quatro ou cinco quilos. É, pá. Cadê? Pá, e uma vez à noite, tipo, a ver... Eu acho que estava a ver Game of Thrones, por acaso. Claro. Estava, tipo, naquela... É a comida de referência para diospiros. Pá, e de repente ouço a colher a bater no fundo. E eu, é pá, acho que comi uns quarenta diospiros. É que eu acho que há uma diferença. Tu és o gajo, há pessoal que não está a comer, nem olha, pouco come. E há pessoal que olha, eu ouço o olho, vou comendo. Tu és daqueles gajos, tipo, a comida, tu nem olhas. Não, não, o olho não baixa. Não baixa. E estava, pá, estava em Game of Thrones, estava mesmo coladão. Pá, lembra, pá, mesmo ali, tá, tá. E de repente ouço assim o barulho, só a bater, sabes? E eu, é pá. Lá se for um... Sim, sim, é que assim, em pasta, não estás a contabilizar, não é? Exatamente, por isso é que eu acho, também, o diospiro é um fruto que é fudido ter um diospireiro se tu não gostares. Se não deres vazão a revitar, se não tiveres depois... É que é isso, pá, é que esses frutos... Pá, é que eu acho que ao Tiago Gordo ainda tive o azar de dizer, tipo, ei, eu adoro ameixas. Pá, antes de lá chegar, toma lá 70. Antes de lá chegar. É que é uma péssima gestão de expectativas. É como ver casas, tu tens que ser muito defensivo. Eu odeio ter dois, já. Eu sou meio alérgico. Eu odeio ter dois. Pá, eu trouxe uma cena do meu pai. Pá, eu acho que isto não é muito relatable, mas é uma cena que me acontece mesmo. Mas, identifico logo como comportamento boomer, que é, o meu pai trabalha num... Para além de trabalhar no campo, de vez em quando, mas ele tem mesmo um bar de um clube de futebol, do Lourosa. Lá o quiosque, o Tasco, no fundo. Pá, e ele acontece muitas vezes, eu jogo em futebol, no Lourosa acontece muitas vezes, irem pessoas que se cruzaram comigo, na minha vida, e não sei o que mais. Então eu, todas as semanas, todas as semanas, um, dois dias por semana, recebo uma chamada do meu pai, a dizer, ó Vítor, olha aqui com quem é que eu estou. E passa o tonel da pessoa. Sim, sim. Percebo. E eu, e eu, pá, de repente é que eu estou ali numa situação em que se eu não adinhar... Se eu não sabes... É tenso. Vocês não estão a perceber. No outro dia foi o tonel do Sporting. Mas aí é injustificado. Sim, aí é o tonel. É o tonel. Resolve-te dar a capacidade. E eu identifiquei logo. Ele foi o meu treinador. Então, tipo, pronto, pá, deu para perceber. Agora, quando são pessoas que, pá, a última foi mesmo um gajo que jogou comigo um mês o ano passado. Pô, então é pouco tempo. É pouco tempo. Pai, é uma responsabilidade. De repente está o telemodo. Ninguém quer. Ninguém quer. Há um terceiro que fez esta situação. E tu não podes assumir. Pá, não me estou a lembrar. Pois, eu liguei para eles. Não podes fazer aquela assim. Mas é que às vezes apanho gajos do outro lado, vai, 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 vai. Gajos do outro lado, que estão mesmo, tipo, não, ele vai me conhecer. Entusiasmados, já, já. Entusiasmados. E eu, a semana passada foi. Então, quem é? E ele, é? Não estás a ver quem é? É que é das piores perguntas. É se eu lembras-te de mim, é pá. Não há vencedor. Não há vencedor nisso, né? E eu, Manel, e eu digo assim, pá, não, assim, para dar a voz não estou a perceber. E ele, é o querido. E eu conto, pá, imagina, um gajo te diz que é o querido e tu continuas sem saber. E eu não posso dizer que não sei. É que no máximo tens uma referência. O gajo pode dar uma referência. Sim. Se tu continuas sem saber, voz não dá, alcunha não dá, estivemos juntos aqui, não dá, é, tipo, desligar a chamada e apagar o número. Não, o que eu fiz foi, oh, caralho, como é que tu estás? Claro, mentiria. Claro, tipo, que mentiria. Oh, pá, fássias como é que é? Tive que sair de lá, não sei o quê. Comecei a tentar levar a conversa para tentar perceber. Fecheaste o contexto. Não percebi. Pedi ao meu pai para perguntar o nome da pessoa e depois o meu pai disse-me que era um gajo que tinha jogado comigo, pá, eu mesmo, ano passado. Mas faz isto mesmo, boé-besos. Boé-besos. Isso é aquela cena ingrata e não quer dizer que às vezes tu cruzes com pessoas na vida e já aconteceu o inverso também e que tu marcaste muito mais a pessoa do que a pessoa que marcou a ti e é que o é cruel, pá. Mas eu acho que é a cena de pai de pai ou de... Ah, força à relação. Que é uma educação. O meu pai também tinha essa cena de se conheces, tens que ir falar. Tens que... Pois é, pá. Mas eu detesto. E nós é a dirigir. Mas tu conheces? É, é, é. Pai, eu lembro-me uma vez estávamos no carro a subir bairro alto, aquelas ruas todas inclinadas e a minha irmã vê, tipo, uns gajos da nossa escola pá, no meio do nosso ano a comerem-se. Tipo, um casal claramente à escondidas. Estás a ver, tipo, meio de moto, ele ali com o capacete de coisa. Vai lá falar com eles, Toninho. E a minha irmã diz assim, olha a flor e o meu pai. Manda uma travagem. Conheces? E abre a janela e eles olham para dentro. E a minha irmã diz assim, corre, sabes, tipo assim, eu estava a achar no banco. Pá, ainda precisamos muito mais fixos que nós. Eles eram muito mais fixos que nós. Estavam-se a comerem. A comerem-se em motos, nós não comíamos ninguém. E aí, o meu pai, falem, falem. Os pais, o pai deixavam-me as consequências dos atos, meu. O pai deixavam-me com os suores. Pois é, tu estavas a contar com o teu pai. Com a Ana Brita e Cunha, pá. O meu pai viu a Ana Brita e Cunha e disse, ele trabalha na rádio, não faz emprego. Imagina isso. Olha, tens que ir falar com a Ana Brita e Cunha na terça-feira. E eu, então, pá, então falei, coisa e tal, se calhar tens aí um emprego na rádio. E tu, mas eu não quero. E ele, mas agora vai o que eu já falei com ela. É, agora fica mal, não vais para falar. Uma vez o meu pai, lá no Lourosa, apareceu o agente do Maicon, o central do Porto. Filho de jogador da bola. Filho central. E eu era o jogador da bola. O jogador da bola, pronto. Pá, o Maicon é central. A reação do meu pai foi, porque foi o meu irmão, eu e o meu irmão que dissemos, olha, aquele agente, tenho uma agência, ele é o agente do Maicon, e o meu pai? O meu pai nem nos disse nada. A reação dele foi, vai falar com o agente do Maicon e começa a apontar para nós os dois. Venham aqui, está a ver, estes são os meus filhos, eles jogam a bola. E nós? Sim, sim, e ele, a ser simpático, mas tu jogas a posição, eu, central, e tu, o meu irmão, médio, pronto, até à próxima. E o meu pai? Hã? Quem é que vos apresentou o agente do Maicon como eu? Mas o que é que vai acontecer, pai? Eu acho que percebo o teu pai. Ele veio pelo nosso caminhar, estás a perceber? E ele pelo nosso caminhar ia nos contratar para ser jogador. Ele pensa mesmo, ou eles pensam mesmo, que, ou melhor, é ao contrário, eles não pensam no que vai acontecer. Eles pensam, eu tenho que ir falar com esta gente. Eu não sei qual é que vai ser o desfecho disto, mas eu tenho que ir falar com ele e tenho que criar aqui uma relação. Achas que há um plano? Não, é isso, eu acho que há zero plano. Pois, eu também acho isso. É isso, falar com a Brita e Cunha, é tipo... Olha, agora tens que ir falar com ela. Que maluco, pai. Que maluco. Mas é bom porque há uma, acho que essa geração, pais, boomers, que tem uma certa precipitação e uma vontade de... Pá, criar eventos. Mas conheciam-se todos. Sim, conheciam-se todos. É porque, pá, não tens as nossas ansiedadezinhas de... Não tem medo de nenhum. Nós somos os paneleiros. Os gás têm muito melhores histórias. É inacreditável. As histórias que o meu pai tem, tipo, não almejo, não... Tudo o que... Mas eu percebo isso, perfeitamente, como eu vou estar aqui tão... Percebes? Tu tentas ter menos histórias. Tu tens as piores que tens, calma. Mas custa-se que tu és... Mas tu também tens falta de histórias. É um hippie. Não, eu acho que é a cena de... Eu já conheci outras pessoas assim, tipo, quando tu cresces com os teus avós, tipo, há certas coisas, tipo, eu sou um misto de, por um lado, depois depois vou para a cidade e estou em contato com pessoas, tipo, um mundo muito mais avançado, e depois, tipo, ao mesmo tempo ainda mantém algumas raízes, pá, e é isso, é aquela dualidade de pessoa. Eu queria falar aqui de um tema, que falámos há bocado de terrenos, e era um tema para mim que é importante, que é, uma cena que para mim marcou muito a minha infância, e nas discussões de família, e nas discussões do mundo geral são terrenos, não é? Tipo, a malta mais velha tem este apreço enorme por terrenos, e atenção, vou-vos a dizer uma cena, eu sou um burro, mas lá está, eu ia chegar aí, porque eu era mesmo um burro, eu tinha, o meu avô chegou a discutir com um vizinho por causa de terrenos, já havia muitas discussões, e eu há pouco tempo comecei a ver casas, e eu vou ser honesto, eu não fazia ideia, que o terreno era o preço de uma casa. Era o preço de uma casa. Eu também achava, eu vou ser muito sincero, não tem as falhas, tipo, personalidade, que é, só às 28 é que eu percebi que, tipo, um terreno não custa 500 euros. Eu pensava que um terreno era tipo mil euros. Com mil euros. Eu acho que vocês também têm visto casas nos últimos 3 anos, porque de facto nos últimos 3 anos os terrenos começaram a custar casas. Sim, sim. Você comprava um terreno em... Não, mas no outro dia... Em colares e é 300 mil. No outro dia, tipo, uma pessoa estava a falar comigo e disse assim, pá, um negócio, pá, um terreno aqui no guincho, 300 mil euros. Pois. E eu, só o terreno, só o terreno, 300 mil euros. Mas você já tem razão, eu acho que o escândalo... Até pode ser um bom negócio, eu não percebo. Mas 300 mil euros só. Só árvores. Este bocadinho. E há pessoas que vendem terreno. Isso para mim é que é... Eu não percebo isso. Que não dá para construir. É para cultivar, geralmente. Mas às vezes dá para pôr lá tipo uma casa de madeira. Sim, sim. Uma barraca. Já não dá. Isso já não se faz. Oh, mané. Já não se faz. Não dá. Já não dá. É porque agora já não dá. Estás a vender o quê? Estás a vender o teu pinheiro por 30 mil euros. Pá, às vezes vais lá se... Não, mas atenção. Mas os que não dão são exageradamente baratos sem comparações com os que dão. E a Bichon é a Bichon é a Bichon. É a Bichon é a Bichon é a Bichon. Sim, sim. Mas mesmo assim ainda são os milhares de euros. Sim, pá. E 10, 15 mil, 20 mil. Não são os 100 euros que eu e o Ricardo achavam. É isso. É isso. Eu achava. Não, não, isso não. Eu achava que era um tipo de centenas dele. Não, mas centenas não faz sentido. Eu achava que era... Mas há poucos milhares. Há poucos milhares. Eu percebo, mas imagina. Mas não podes fazer nada nesses? Podes cultivar. Mas há um lado que eu vou fazer uma casa de eras. Houve um dia que lhe deram um terreno. Não, herdou. E depois ficou... Tipo, tinha lá um terreno que não podia fazer nada e cultivou tipo 90 mil pinheiros. Mas isso é muito dinheiro. Uma coisa assim. É, vai dar dinheiro, mas não é para ele. Nem para o filho. Mas é que é isso. Não te esqueça. É a mesma cena com os sobereiros também. Sim, sim. Por isso é que o Malta vai... É só passar o pai 45 anos. No campo de fazer eucaliptos, mas... Eu queria só contar uma vez uma história. E muita gente fazia, desculpa, parques de estacionamento. Comprava esses terrenos. Tipo de... Fazer spots. Tecnicamente, muita gente fazia isso. Que não se podia construir. Então eles faziam tipo parques de estacionamento. Tipo daqueles meios caseiros, sabes? Sim, o chamado... O chamado ilegal. E faziam isso. Eu só vejo isso normalmente assim. Ah não, eu só ia dizer que esses parques de estacionamento para mim só funcionam na festa da aldeia uma vez por ano. E eu tenho aquela fitim... Não, mas tipo, há certas zonas onde até dá jeito. Ali na zona de Santa Maria da Feira e assim, espinho. Há muitos sítios que não há estacionamento. E pá, e tens que de repente... É que os baldios, não é? É, um baldio. Alguns até estão meio profissionalizados com merdas no meio para separar os carros. Mas se é fixe essa dinâmica de vais estacionar o carro, levas uma ameixa ainda e é fixe. Quem dera. Sombrinha. Uma vez aconteceu-me foi. Uma vez houve aqui um episódio em que perguntámos qual foi o momento de maior adrenalina da vossa vida. E eu nem me lembrei deste. Foi de longe o maior momento de adrenalina da minha vida. Que foi, eu já assisti uma discussão acesa entre terrenos. E as discussões entre terrenos são mesmo, pá, é a coisa mais... Vai haver uma arma. Exato. É onde eu ia chegar. Ah, pois. Foda-se. É aterrador. E aconteceu uma vez. E atenção. Aconteceu que uma vez o meu avô foi. Lá, a minha avó tinha partido uma perna. Então, tipo... Desculpa. Calma aí, Vitor. Calma aí. Eu não estava à espera que começasse assim, mas estou no terrenos. Uma vez a minha avó partiu uma perna. Seu porco de caralho. Não estava à espera que começasse assim. A minha avó partiu uma perna e não ficou bem, né? Andava um bocado mal. E o meu avô, pá. É aquele velho que, tipo, está sempre... Depende totalmente da minha avó. E a minha avó, coitada, tem de carregar aquilo à vida. Sem a perna, foda. E depois a minha avó, tipo, precisava de muito mais apoio. E o meu avô, tipo, opá, vou ajudá-la, etc. Só que o meu avô é incapaz de organizar a vida dele. E organizar, tipo, ajudar a mulher. O meu avô andava muito estressado. E isso é um elemento importante nessa história. Corta para. Ele, uma vez assim à noite, lembrou-se que quis ir, tipo, lavrar um terreno com um trator lá. Ou com a carrinha dele que queria ir para um terreno. Pá, lembrou-se. Só que o problema é que a carrinha dele tinha de sair por uma zona que, alegadamente, eu acho que não era. Mas lá está a discussão. Era um terreno do vizinho. Até o vizinho recusou-se a ele levar lá a carrinha. E então ele contornou aquilo. Só ficou a carrinha presa. Entretanto, tem de chamar um trator para ir buscar a carrinha. Que é a alta complicação. E, entretanto, aquilo começa a escalar. O vizinho inerva, se chama a GNR. Vem a GNR. Que, pá, para eles é mesmo, pá, estou habituado a essas coisas. E o meu avô estava uma moeda confusa. E então, entretanto, chamam o meu tio e o avô também para tentar apaziguar a situação. Falar. O vizinho gostava de mim. Então estou eu, o vizinho, ao longe a gritar. O meu avô, o meu tio. E chegam dois GNRs. E o reboque. E o trator vinha a caminho. Entretanto, está lá o GNR. E estão lá a falar. E o meu avô. Começam a falar. E o meu avô está a discutir. O meu avô é tipo, pá, isto aqui. E ele estava, tipo, mesmo a exaltar-se. Estava mesmo nervoso. Estava ansioso. E ele tem problemas cardíacos. E estávamos bem estressados. E eu não sei o que é que ele faz. Ele bate na arma do polícia. E o polícia faz. Oi. Eu não me toco na arma. E nós todos. Ah, não, não. Foi uma confusão. Peço desculpa e tal, etc. E o meu avô, muito preocupado, achou que, quando ele falou da arma, o meu avô disse o seguinte. Reparem o argumento do meu avô. Vai buscar a dele para o Duel. Foi mesmo. Ah. Foi mesmo. O meu avô percebeu o que ele disse. E ele diz assim. Arma. Aqui só o Duel. Ele diz assim. Arma, eu não preciso de nenhuma sua arma. Eu tenho as minhas. Ai, tem. E ele, atenção, na cabeça do meu avô, o polícia queria só ver, porque ele tem as armas legalizadas, porque ele faz caça. E ele queria ver, tipo, na criança do meu avô, ele quer ver se as minhas armas estão legais. Então estou eu a falar com o polícia. Oh, peço desculpa. Olha, o meu avô está assim bocado. A minha avó partiu a perna. E o teu avô ir buscar uma caçadeira. Pá, aparece o meu avô com duas pingardas assim. Mas tem efeitos legais. Para efeitos legais. Mas não houve um brilhinho. Houve uma discussão. Houve uma discussão. As armas estão legalizadas. Está tudo calmo. Pá, quem é que no meio de uma discussão falam umas armas? Tipo, a minha vida. É que não é ir buscar de forma agressiva. É buscar a minha arma, não. Mas tu sabes que vai dar mal para a sua agenda. Vou buscar a minha arma. Ele traz assim duas armas. Pá, eu olho para aquilo. Como é que foi a reação do Eugênio? Foi o qual ele sacou da arma. Ai, não, saca assim. De repente ele caiu leitado assim. A ponta, a ponta. Mexican stand-off. Ricardinho lá no meio, sabes? Olha, olha, eu estava... Pá, imagina, o que acontece foi. Ele saca assim. E ele, baixa a arma, baixa a arma. E o meu avô, tipo, calma, só quer mostrar. Pá, olha. Só quer mostrar. A minha avó, como a perda partir de casa. A minha avó em casa, na janela. Caraca. E, tipo, agora, ficou tudo bem. Tiveram todos sem frio na situação. Acho que houve ali equilíbrio. Só morreram oito pessoas. Só assim, duas ovelhas. Pá, imagina. Só que... E o reboco chegou. O meu pânico. E tal, gente. E eu pôs-me assim. Então, assim, calma, calma. Do lado mexicano. Eu, assim, calma, calma. Calma. Está bem, está bem. É só para mostrar. Estamos bem. Eu vou. Eu fiz a coisa que eu ia ter com o meu avô. Acho que, mais ou menos, justificado. Avô, vai para casa. Vai para casa. Bem, tu ametez a água na fervura. É impressionante. O meu avô, olha. E o meu tio Noel, que é um homem muito sério. E nunca mostras sentimentos. E eu, às vezes, lembro-me disso. Oh, tio, lembras-te a calça e o meu avô faz? Complicado, foi. Tipo, e para ele é muito só. Ok, pá. Foi mesmo uma coisa. Eu contigo que foi para lá também. Estava lá comigo. Porque, tipo, ficámos todos. Tipo, nós não percebemos. A falha também foi. Nós não percebemos a linguagem do nosso avô. O que é que ele ia fazer? Pá, se é daquelas histórias muito engraçadas. Podiam ter corrido muito mal. Tão mal. Sim, foi complicado, foi. É uma excelente frase. Para lidar com um trauma gravíssimo. Como estar com o resto no meio de um tiroteio. É, olha, foi das coisas mais interessantes da minha vida. Porque é que, tipo, imagina. Porque é que há tantas, essas quesilhas de vizinhos nas aldeias. Porque as pessoas se dão mal. Ou porque são muito territoriales. Eu acho que é. Eu acho que é uma cena que está, tipo, entranhada na história das políticas de ser humano. Imagina, dá-te bem com o teu vizinho do lado. Vou passar aqui com o carro porque não dá jeito. E nunca mais falam. É mesmo essa cena. Às vezes é tipo, eu conheço vizinhos que uma vez, uma vez, estacionaram-se com a roda em cima do trem dele. Nunca mais falaram. E depois tens outros níveis, não é? E depois há aquelas divisões meio que são mal feitas, muitas vezes. Sim, sim, sim. Tipo, imagina. A árvore está aqui e é muito interessante. Sim, sim, sim. É verdade. Não está ali a bandeira do teu território. E as pessoas também na sua vida, tipo, de repente, constroem um muro. Sim. Tipo, de repente, e depois vai outro. E não pode. Olha, este muro não está no sentido certo. Tem servidão de passagem, não sei o quê. Ah, mas eu não percebo porque é que não há... É um conceito que se teve que inventar porque as pessoas não deixam as pessoas passarem. Exato. Deem conta que as pessoas conhecem-me muito melhor do que nas cidades. Mas às vezes que tal. E numa cidade, se calhar. Mas é... Imagina. Mas conhecem-me, mas é tenso. É tenso, pá. Há uma história por trás. Mas também é tenso na cidade e diz avisar ao vizinho de baixo que vais dar uma festa. É passivo-agressivo. Eu acho que é... A cidade é passivo-agressividade. Nós estamos habituados a isso. Aconteceu-me aqui. Assim, comprei a casa. Primeiro dia. Entrei nesta casa. Cheguei, estava aqui. E ouvi uma senhora. Ai, quem é que é o dono desta casa? E eu não via nada porque a senhora é muito baixinha e o muro é um bocado mais alto que eu. Eu não via nada. E eu pus-me assim em cima de uma cadeira. Sou eu. Olha. É assim. Isto aqui é para vedar. Não quero que vocês estejam a olhar aqui para dentro. Tá? Vá. Entrou. Foi à vida dela. Pronto. E nunca mais falei com esta senhora. Nunca mais. É a minha vizinha aqui atrás. Não, mas conta lá também o que é que o vizinho do lado fez. Uma vez. Uma vez endervou-se. Porque o limoeiro cai para o lado dele. Mas o senhor era bêbado. Está bem. Conta o que é que ele fez. Apanhou os limões todos e começou a atirar. Isso é o nível mais alto. Atirou-me. Atirou-me. Pá, cheguei a casa. Ó, ouvi. Pão. Não, não, não. Se não é que eu cheguei a casa. Bombardimento de citrines. Eu tinha estado para aí uns 3 ou 4 dias fora a trabalhar. Não me lembro onde. Acho que era no Porto. Eu cheguei a casa e começo a olhar para a parede da minha casa e assim, foda-se. Toda verde, assim. Porque os limões estavam ainda verdes, assim. Com coisas verdes. Com coisas verdes. Foda-se que é isso. A pessoa começa a olhar assim, boda-limões. E o que é que aconteceu para aqui? Depois, passado 2 dias, veio a esposa dele, que é uma pessoa normal, a dizer, pá, peço desculpa. A minha mulher estava alterada e pronto, ele endravou-se porque o limoeiro está a cair para o nosso lado. Pronto, está bem, peço desculpa. Mas eu acho que moradias puxam muito mais a esse género de conflitos, porque é tipo a reminiscência das guerras, não é? Aliás, não estávamos a falar dos terrenos serem baratos ou caras, mas na verdade as pessoas morriam para ter um bocado de mal. Sim, sim, é verdade, é verdade. Não estavam-se e dissipavam. É uma cena muito delas, muito pessoal, muito... Isso é meu, não entrasse aqui. É verdade. É, é, são boas, são boas. Eu acho que apartamento sempre é passivo-oxividade. E muitas vezes são temporários, muitas vezes são temporários, as casas no campo, às vezes até são para a vida, os terrenos, eu nunca tive um com... E a malta, pá, a porrada é comum, eu ainda ia estar a falar com um amigo meu e o pai dele andou à porrada com o vizinho por causa de um estacionamento, e faz parte, pá. Porque assim, há um argumento que eu acho que é exagerado, mas há só um argumento que é, para muita gente, isto é o, digamos, o investimento da vida delas. É, a vida delas é aquele terreno, muitas vezes, é aquilo... Pá, imagina, há pessoas que saem de casa para ir ver o terreno. Tipo, isso acontece, é o dia-a-dia delas. Até eu acho que qualquer pequena mudança na rotina é tipo, pá, estão aqui na minha vida, estão aqui no meu espaço, não é tipo, não é só um pedaço de terra, é tipo, isto é a minha vida, estás a ver um bocado por aí. Sim, 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 isto é o que eu trabalhei, pera, sim, eu percebo o que é que estás a dizer. Trouxeste mais alguma coisa? Trouxe-me muito pouco, de boomers. Foi? Sinceramente, sim. Trouxe-me isso de... Eu tinha aqui uma... É comum a todos nós, porque também trabalhamos meio artístico e fazem-nos muitas sugestões, mas muitas vezes nunca repararam, tipo, no jantar, no almoço, amigos de pais ou assim, em que há alguém que diz uma coisa com graça e eu acho que isto, se calhar não é só de boomers, mas eu identifico isto muito em boomers, que é, percebe que é uma guímica que teve graça uma vez e tenta criar uma cena à volta daquilo. Insiste demasiado naquela brincadeira. Sei exatamente o que estás a falar. Naquela altura, tipo, pá, é a sexta vez que estás no jantar a dizer essa piada, pá. E eu sinto que os boomers têm um boé a isso, principalmente até com mãe em gatos, tipo, daquela... Pá, eu lembro de uns amigos da minha mãe em que ela era médica e ele estava a tentar engatá-la, um amigo da minha mãe, e chamou-lhe doutora e, de repente, não tenho vergonha nenhuma, estar ali à mesa, tipo, num engato nojento, vê-la chamar-lhe doutora e ela a chamar-lhe engenheiro, é ele. Ok. Estás a perceber? Sim, sim. Acham que é uma cena, não é? São running gags de anos, não é? Sim, sim, sim. Vamos manter isto pelo foco. Isso é um bom comportamento, boomer, de focar numa coisa que resulta... Uma vez! Resultou uma vez naquele contexto. Resultou para sempre. Isso acontece, bué. Isso acontece mesmo, bué. É catchphrase. Eu até pensei que tu ias para aquela cena de... A minha mãe insiste, bué, numas cenas, pá. Minha mãe tem, assim, umas fases... Minha mãe não é muito boomer, mas a minha mãe tem fases em que está particularmente mais boomer. E essas aí deixam-me a soar até. Tipo, uff... Estou quase a dar-lhe um empurrão. Vostes exemplos? Não sei. A minha mãe, tipo, nunca me disse aquela cena da comédia, tipo, devias fazer isto para as tuas comédias. E disse-me, tipo, há dois meses. E eu é, tipo, nós já passámos esta fase. É que a utilização do plural é identificar... Comédias, com S. Com S. É o pior. É o pior tipo de comédias. Eu acho que fiz um olhar tão mau à minha mãe que a magoei. O que estás a dizer? Daqueles que eu fiz, tipo, assim, a minha mãe fez, tipo... Pronto. Meu pai, liga-me de vez em quando. Olha, esta coisa que me lembrei aqui. A minha mãe nunca teve isso. A minha mãe nunca teve isso. Já ouviu eu dizer que não gosto disso. Já passou pelo processo. Ou seja, a minha mãe já passou por esse processo. E começou agora. Mas tu chatea pois. Tu és um gajo que se chateia. Também não consigo chatear-me com o meu pai por me ligar e tentar ser simpático. Mas tu entens que é difícil de entender que... Exatamente. Ele nunca vai perceber. Porque a minha mãe lá está. Porque a minha mãe soube fazer as cenas normais até aos 50. É aos 52. A minha mãe teve aquele stress do hambúrguer. Minha mãe até aos 44 anos disse um hambúrguer. Aos 45 começou a dizer uma hambúrguer. Mas é obrigatório. Tipo, mudou. Mudou. Eu não acho que é obrigatório. Ou tu dizes sempre, não é? Porquê é que mudou? Se foi sempre, eu habituava-me. Porquê é que mudou? Eu tive conversas muito tensas com a minha mãe. Eu não sei se é para essa irritação toda. Para ela passar a dizer um hambúrguer. Olha para ti. Tu estás a ferrar o lábio. Tu nunca mais trouxestes hambúrgueres para casa. Passa-me a dizer um hambúrguer. Os 52. Olha para isto. Eu tive conversas com ela. Deixaste ir ao nada. Porquê conseguiu antes e agora não? Calma, pá. As pessoas vão dizer um hambúrguer do nada. Estás bué. O António, porra. Minha mãe dá-me cenas do lixo e tu estás aí. O meu pai o liga. Mesmo, pá. Se foda-se. Eu nunca vou assim com a minha mãe. Tipo, caralho, pá. Eu agradeço. Obrigado. Ela mandou-me... Eu mijei para rodas. Eu mijei para rodas. Eu não me garantei com ninguém. E ela anda a usar mal determinante do caralho. E tu ficas logo tudo de fudido, pá. Mas eu não sei. Eu com a minha mãe. Dá-me, tipo... É a pessoa que eu... É capaz de ser a pessoa mais querida e que eu mais admiro. Só que ao mesmo tempo é a pessoa que me leva para níveis de irritação. Tipo, de cegueira. Tipo, dos meus olhos estarem tipo assim. Mas porquê? Estás a me trocar. É assim mesmo, tipo... Percebam perfeitamente. A minha é com... Desculpa. A minha é com cenas de inglês. Digo, os meus pais não... Sim. A minha mãe sabe falar, mas é... Minha mãe acha que sabe falar. Não é, pá. Eu não vou falar da minha mãe. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Porque ela faz um sotaque, mas a dizer mal as palavras. Estás a achar? É isso, pá. Everything is something in the world. Ah, ok, ok. Não é nada disso. Não, não. A minha mãe tenta. É, eu já lhe expliquei o que é. Estou a suar. Começaste a suar, pá. Estou mesmo a suar em bica agora. Mas também está calor. O meu pai sabe dizer Netflix. Tipo, Netflix deve ser das palavras mais fáceis de dizer. Porque se lê, como se escreve. E eu... O pá, então se tu estás a ler isto, porquê que tu achas que é need to the flick? Ou need to flick? Sim, sabes ler outras palavras. Tu sabes ler outras palavras. Tu sabes ler... Se aparecer caminhão, tu sabes ler. Caminhão é mais difícil de ler do que Netflix, pá. Porquê que estás a dizer? E ele, de repente, é assim. Ah, mete então nas Netflix. E eu, não! Epá, mas eu acho que é um stand... É tipo uma stance de dizer... Não quero saber, bem. A displicência... Eu não sou da vossa geração. Eu não... Sim, um canal... O plural... E portanto, agora é as Netflix. É a mesma coisa das comédias. São coisas modernas. Tudo que é moderno, tu metes um S. É que metes... É para desvalorizar do género. Tu dizes com mão assim. Tu dizes com mão assim. As comédias, as Netflix, as internets... Será que vai passar para isso? É mandar... Qual é que vai ser a nossa versão dessa cena? Epá, as antigências artificiais. As antigências artificiais. Ah, as tuas antigências artificiais. As tuas transhumanismos. Mas isso é um bom diagnóstico. Pensar-te já não mandaste uma dessas e não sabes. Claro. É bem possível. É bem possível. Epá, eu queria só contar uma história. Tipo, a contar disso foi... Esta cena de tu falaste a parte do engato. Às vezes há um bocado uma... Eu não sei porque isso acontece, calhar, com o Nunes. Tipo, às vezes estamos de meter conversa, a brincar. Tipo, uma pessoa mais velha. Até com as senhoras mais velhas, às vezes há quase uma... Uma espécie... Não é condescendência, mas falas tranquilamente até um mini-gato. Claro, porque tu sabes que não queres. Não é mini-gato. É tipo, com as senhoras mais velhas tu podes... Podes, tipo... É isso, pá. Mas eu acho que isso às vezes... Podes o quê? Não estou a perceber. Podes, tipo, flartar a gozar. É isso. Isso também é da graça. Ok, ok, ok. Porque o flart tem aquela coisa... E eu, tipo, ninguém sequer comer um ao outro. E é tipo... E aconteceu com um amigo meu, que foi. Estava numa festa e... Nós estávamos lá. Foi no sábado que o Bóliga estava sempre lá com aquelas duas velhas. Por acaso foi mesmo verdade. Eu não estou a brincar. Sim, esta história eu lembro por um aspecto. Eu não estou... Pois, mas há respeito. Exatamente o que eu estava a dizer. Isso é brincadeira. É uma brincadeira. Não, mas tu disseste... Oh, Paula, oh, Paula, não brinco comigo. Tu disseste esta frase. Pronto, então. Oh, Paula, oh, Paula, não brinco comigo. E olha, e tem o nome da tua mãe, que eu também achei isso curioso, quase freudiano. Pronto, a tua cena foi. Estávamos... Eu não estava. Enganei-me. Esta história, tudo externa a mim. É mesmo. Tipo, agora estou atrapalhado. Esse meu amigo estava a meter conversa com uma senhora, tipo, numa festa. Tipo, ir em uma discoteca e de repente ou assim, também a brincar. Tipo, não é bem... Era tipo bar, festa. E a senhora, a certa altura, eles estavam a brincar, etc. Tipo, ele estava meio a despachar e a senhora agarra-lhe o peito. E ele depois percebe. Ah, eu se calhar tenho que ter mais cuidado com esta interação. Pois, é que é isso. É que aqui de repente, tipo... É que tu achas que não é sexual, que é só brincadeira para ti. E estás a magoar de repente. De repente estás a magoar. Exato, e tens de ser respeitoso. Ou podes desduzir. Pois, podes desduzir e depois não querer concretizar. Pois é isso. Para mim é assim, é tipo... Brincar com idade mesmo. É isso, é tipo. É com a aparência. É que tu queres brincar com idade. É claro que não. Oh, minha velha, não era óbvio. E o que eu acho que é... A cena de... Não é que não seja... É respeitoso em tipo, estás a tratá-lo com respeito, e tu sabes, não queres nada disto. E tipo... Pá, eu acho que esta história tem muita piada, porque ele está assim, a senhora começa a falar com ele, e entretanto vem uma rapariga jovem, que se diz para ele, e ela diz... Oh, mãe, outra vez! Oh, mãe, outra vez! Isso é o edão bom, pá. Oh, mãe, outra vez! Pá, eu tinha um amigo que... E ele adorava mesmo, era a mesma cena dele, tipo... Iam para a noite e... Pronto, engatar velhas. Porque ele dizia que... Ele gostava... Para já era um fetiche dele. Pronto, era uma cena dele que ele curtia. E depois ele dizia que lhe davam sempre merdas. Tipo, ameixas! Ah, davam-lhe coisas mesmo! Davam-lhe coisas! E a sugar babe, não é? Exatamente, porque muitas vezes, essas velhas de noite, são mulheres com dinheiro, são mulheres, tipo, essas chegadas... Estão para gastar dinheiro, estás a perceber? E então ele ia muitas vezes passava o dia seguindo com elas, tipo, shopping e o caralho. É almas gratis, não está gratis? Uma princesinha! Sim, sim! Olha, chegou lá com um iPad. Pô, calma aí! Eu pensei que estavas a falar em ameixas ou um potinho de mel. E ele assim, e ele assim... Mas eu queria ir um iPhone. Vou continuar a... Mas isso aí já não é... Eu curto de velhas... Sim! Não, não! Isso aí já é tipo... Eu vou organizar a minha vida! Estás a dizer? Exato! Eu sou bonito e vou organizar a minha vida! Sim, sim, sim! Eu vou para idosos! Olha, pode ter um caminho! Tu tinhas muito jeito para isso, pá! Porquê? Porque tens assim um charme com pessoas mais velhas! Olha para a tua camisa! Pois pá, tu és do rock! Ainda por cima! Eu trabalho em um lar, se quiseres contactos! Descordo! Tens as muito ricas! Está bem! Não? Não, está bem! Está bem! Olha, quer só... Eu queria só... Continue! Continue! Não vou esquecer! Não estava a correr tão bem! Não, aconteceu uma coisa esta semana! Falando de... Porque eu acho que há um elemento onde pessoas mais velhas é onde nós perdemos um bocado... É pá, a empatia... E eu acho que é preciso tê-la, mas é difícil que é em filas, no modo geral. Tipo, estamos a par disso. Tipo, filas de supermercado, filas das compras... Qualquer fila! É dura, ou não de uma vez, tipo pá, o engraçado que foi. Tem que as do continente não é bem automáticas. Que tem aquela... Pá, mesmo... Manada, né? Caminho do gado... E tem lá... 73! Por favor! Que eu acho que por favor... O por favor é boiê-possitivo ou agressivo, não sei. E está lá... Pá, e há uma senhora que vem... Olha para a fila, está a ser de pessoas e vai à volta. Pá, e está um conjunto de pessoas, tipo, a perceber que ela fez isso... Mas olha que eu adoro isso. É pá, eu... Imagina! Eu adoro, odeio, respeito. Estar-me a perceber disso... E estar a perceber que há outras pessoas que se estão a perceber... E vamos criar uma puta de um mutim. Tu não te mais me achar aí. Olha, houve um mutim. E é tipo... Por favor, tenta. Tenta, porque eu já estou a ver dois ou três olhares aqui de pessoas muito mais raivosas do que eu. Já, mas é... Mas toda a gente te grita. Tu vais roubar uma boca. É uma questão de novo. Tu vais roubar uma boca. A senhora começou a passar... E fez assim... Ah, elas deixam, elas deixam, elas deixam. Pá, senhora... E toda a gente... Pá, também irritou agora a mim. É que nem se queria falar assim que é só uma dúvida. Era assim, era assim. É só uma dúvida. Era assim. Ah, tu puxavas a mala da velha. Eu me disse a quem é que disse... Já não lembro o que é que disse, mas sou-me tão bem. A perceber de um gajo que estava a me passar à frente a qualquer coisa. E foi mesmo... Por favor, tenta. Tenta, por favor, que eu estou mal disposto hoje. Foi mesmo. Para a fila. Sim, mal. Para a fila. Cheio de lugar. Ficaste logo tudo feliz. Fico contente. Consegui dizer essas coisas. Essa gente com lata. Porque essas pessoas têm mais lata e eu tenho sempre aquela merda de tipo, estás chico esperto. Pois é. Estás chico esperto. Estou aqui há 15 minutos. E há bem essa coisa. O meu pai tinha sempre essas merdas de... Eu já contei isto aqui. Eu acho que é fixe tu teres um quê de chico esperto e há amigos meus que têm muito mais e que eu admiro. Certo. Só que eu depois também acho que é lata do caralho, chico. Estás a perceber? Aquela vida... É muito rápido mudar. A linha é muito terno. Eu acho que essa geração tem muito mais essa chico espertice. Tipo, eu já contei aqui e nunca falei isto com o Manel de... O meu pai entrava sempre, sempre, sempre no restaurante e olhava assim à volta e eu e o meu irmão já sabíamos o que é que ele ia dizer. Ele dizia sempre isto. Se quiser sair daqui sem pagar. Sempre. Eles têm sempre esta merda... Sim, sim. De analisar... Como é que eles vão dar a volta ao sistema? Tipo, íamos ao Parque Aquático de Amarante. Para já, tipo, entrei sempre a pagar bilhete de criança. Isso é um clássico, não é? Até o quê? Até os 18. Até os 18. Até os 18. Eu tinha uma piada em stand-up. Tem doce, tem. Não, houve uma... Isto é mesmo verdade. Eu fazia isto em stand-up que era... O último ano em que isso aconteceu eu paguei bilhete de criança e eu fiquei mesmo, tipo, indignado porque o gajo viu-me a estacionar o carro. Tipo, eu chego de carro e ele sou dois de adulto e dois de criança. E o gajo, faça favor. E eu, não, estás a gozar. Tu tens de fazer o teu trabalho em condições. Desculpa lá. Desculpa lá. Tu viste-me a estacionar o Peugeot. Desculpa lá. Foda-se. E é mesmo isso. Porque o meu pai está sempre naquela de... Por exemplo, filas. Isto é uma cena de Aldrabiço do meu pai do Parque Aquático mas filas. Que é, ele vê, tipo, alguém a falar e já está. E é, tipo, o objetivo. Sabes, aqueles corregas de descer quatro. E eu, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão somos quatro. É fixe descemos os quatro juntos. O meu pai, de repente, já estava lá à frente. Ele vai descer sozinho com três estrangeiros. Eu prefiro chegar à frente. E ele prefere ser o primeiro e diz, se vocês não me acompanham, se não me acompanham, pá, olha. E depois nós estávamos a descer e lá vais, tipo, ah, já estou aqui. Mas isso não é divertido, pai. Primeiros. Primeiros. Logo assim. Eu acho que em Portugal há um problema aqui. Há demasiados chicos espertos. Portanto, há muita gente que não cumpre as regras para passar à frente. O que faz com que seja ineficiente a chicos partizos. Porque já há tanta gente... Não, tu também tens de ser um bocadinho. Ou seja, ou tu não és... O normal é ser. Portanto, tu tens de ser um bocado porque, por lá, também ser, não tens, assim, tantos... Não lucras. Mas acho que não é isso. Porque já há tanta gente... Exatamente. Pá, isso é muito na estrada. Quando há, por exemplo, fila na esquerda. Porque, claramente, toda a gente... Não, eu vou chegar lá mais rápido porque vou ultrapassar. De repente, já há tanta gente a querer ultrapassar que é muito melhor manter-se a fila normal e nunca mudar. Tipo, eu vou ser mais perto. Eu vou ser mais perto. Estás ali, tipo, em 10 minutos no trânsito. É, parecem quem assaltitar. E quem está só na sua, chega primeiro. A fila na esquerda é um parâmetro de medição da sociedade. da funcionalidade da sociedade. Tipo, da mentalidade dessas pessoas. Sim, tinha bem isso. Mas o meu pai tinha bem essa... Acho que... E a nossa geração acho que não tem tanta paciência para isso. Tipo, quando vocês vão tipo a restaurantes, há aqueles restaurantes que não reservam. Sim. E não é tipo... Meio que não das o nome... Pá, isso aconteceu muito bem nos Açores, na terceira. Havia tipo, dois ou três restaurantes que não reservavam e tu tinhas de chegar lá e é meio tipo... É! É! Olha, aquela mesa ali. Dá para eu ir, dá para eu ir. Pá, e de repente... A Ana, tipo, a minha namorada é mesmo zero dessas merdas. Tipo, não, se é assim eu prefiro comer mal. Tipo, não estou para... Não estou para sentir esse stress. Eu tenho que lutar, não é? E eu é tipo... Vai para o carro. Mas o stress é esse, já te liga. Eu vou para a luta. Mas é... Como é que eles falam entre eles? Para tu entrares logo nessa. Exatamente. Para entrares na mesma musicalidade quase de conversa. Porque é uma coisa de um restaurante que falam assim, ou lá, boa noite. Outra coisa é... Oh! Estás a perceber? Tu entras logo assim. Oh, chefe, para três. Logo assim. Tal. Eu gostaria de uma mesa... Não, não, não. Tens que entrar também na cena. Oi, para três. Mas eu acho que é um equilíbrio... Ó, amigo, não se arranjar aí três. Eu acho que é um equilíbrio entre genuidade, simpatia. E eu vou aqui elogiar por acaso. Sabes quem faz isso bem? Eu acho que o Bolinho... O Bolas faz muito bem. O Bolas faz muito bem entrar em... As dos melhores homens do país a entrar em restaurantes. É isso. O Bolas consegue adaptar restaurantes. Tu consegues ter o instinto de animal de... Mas também o Bolas... Mas não é tipo... O Bolas tem o aspecto do homem. Não é pretencioso. É tipo, nota-se que... É. Dás vontade de servir à mesa. Olha, tu tens aspecto de que pelo menos dois amigos teus são seguranças. Sabes? Isso não é bacana. No círculo... No círculo... No teu círculo de amigos há dois gajos que são seguranças. Não sei. Isso não é elogio, pai. Não é preciso isso. Não é preciso que ele tem cara de homem. Ele é um homem. Mas é isto. Homem que faz isso. Para mim é um homem. Tem que ter amigos de seguranças. Pois. Ou António. Não, mas eu tenho... Não sei... Porque tu entras sempre com uma... E conheces... Por exemplo... Para mim é simpatia, pá. Tu é sempre... Foda-se. Óbvio que é a pita-lhe de cá. Puto não. Mas eu estou falando do teu aspecto. Está bem, mas eu estou falando do teu aspecto. Está bem, mas eu estou falando do teu aspecto. Eu sou de Santa Maria da Faria e não conheço nenhuma segurança de nenhuma discuteca, pá. O que eu estou a dizer... Está-te a perceber o que eu estou a dizer? Não, eu estou a dizer no aspecto em que ele entra. E é tipo... Há uma sim... Porque há um fator também... Tu falas do fator de homem. Mas há ali um fator de miúdo. É aí que eu acho que... Que é querido. Eu acho que ele chega lá e diz... Ó minha senhora, fazia-nos um favor de... E de repente, tipo... Há uma... Há uma cordialidade que eu vejo a resultar. E eu já vi. Há dias ainda fomos num estabelecimento que vimos pessoas à nossa frente a discutir, a sair, porque não foram atendidas logo. E é aquelas pessoas que até... Eu tenho medo dessas pessoas. Pessoas que são capazes de dizer... Aquela ali está a comer primeiro que eu. É pá. É chivaria. Isso é uma red flag. Fogo. Cudido. Ela diz... Uma senhora à nossa frente. Eu. São capazes de acusar os outros. Apontar o dedo. A desconhecidos. Isso é o que é. Ela comeu primeiro que eu. É preciso uma puta de uma coragem. É que aquilo sai e entretanto é um teatro. É. É. Tipo, entretanto... Toda a gente se vira e tipo... As equipas são escolhidas. Com um pão na boca e tipo... E foi tu que escolheste. Quem é a ponta é que escolhe. É que é boa forma... Estás a acusar ou o espaço ter sido ineficiente ou a outra pessoa... Estás a acusar toda a gente. A partir do momento em que estás a acusar aquelas pessoas que estão a comer antes de mim estás contra o mundo. É. Porque já estás contra o estabelecimento contra clientes que estão lá que não têm nada a ver contigo. Mas que não têm nada a ver. Pai, estás a estragar-me e a refeição daquela pessoa. Tipo... Pai, não é? Tipo, de repente está... Foram comer, tipo, o jantar de família e o cara é que tem um gajo a apontar-me aos cornos porque a comida chegou-me. Estás a ver? Sim, sim. É isso também é aquela cena. Não tem a ver contigo. Pô, rapaz. Já até quando tu pedes... Não sei se sabes, aconteceu. Tu pedes um bitóquio e a outra pessoa pediu um prato completamente... Imagina, uma coisa muito mais complexa e depois estranhei isso. Vocês já viram acontecer, tipo... Ou já fizeram aquela cena do suborno? Chegar, tipo, com uma... Um restaurante e dar 20 paus. Uma nota de 20 paus. Para ter mesa? Sim. Já viram acontecer? Ah, pá, Portugal... Pois, é isso. Isso é cena de filme ou não? Eu acho que é de filme. Pois, eu nunca... Tipo, tu vais a um sítio... Normalmente esses sítios que estão cheios em Portugal não são uns sítios caríssimos, não é? É, é, certo. Os sítios caríssimos em Portugal já são uma coisa para as elípes. Eu já vi isso. Tu vais comer onde é bom e barato. Não vais estar a meter mais 20 euros em cima. Pois é, pá. Tipo, portanto, as chiques para ti tens que apostar tudo nas chiques para ti e tudo não é possível. Pois é, tens mesmo. Eu acho que não há muito disso. Eu já vi isso. Foi o meu amigo. Olha, presencialmente eu tenho um amigo um amigo milantejano chamado Duarte que estávamos num evento, numa gala e ele... Lá um rapaz está a trabalhar naquele evento naquela quinta e ele mete-lhe 10 paus no bolso e diz, esta mesa aqui sempre que eu vim vem para aqui primeiro não vem para aqui sumo e se... Mas isso é uma brincadeira. É uma brincadeira mas a verdade é que ele tem 10 horas ao senhor. É uma gorjeta prévia. É uma gorjeta prévia já para assegurar ali que vai ser bem servida ou qualquer merda assim. Estou a usar tipo mesmo tipo... Olha, eu sei que está uma fila do caralho mas tipo arranges-me aqui tipo aquela mesa ou caralho. Tipo 20 paus. Eu acho que só ouvi isso tipo alegadamente em sítios assim estabelecimentos de inspecção de carros. É a única coisa que eu já ouvi... Ah, não, isso é assim. Isso não é para ser atendido. Isso é para... Isso é para não ser multado. Estamos a falar. Isso é para passar. Mas em restaurantes assim de que... Pá, malta mais velha, boomers como queiramos chamar tem às vezes... Tem tipo maior respeito pelo funcionamento da casa do que a malta mais jovem. Não sei, por exemplo o meu avô faz muito uma coisa que é... Pá... E também... Pá, e o meu pai às vezes também que é irritar-se quando alguém pede um prato que vai demorar muito mais. É uma questão... Como sabe, tu estás a lidar a mesa tu tens que gerir que é que tu não vais chatear a cozinha com... Tipo pá, ok o que é que há de parar todo dia? Há dobrada, há regiões e... E pá, isso é a dobrada de regiões. Quem quer dobrada e regiões. E depois vem tipo eu queria um bitoque. É tipo foda-se. Pá, foda-se. Vai estragar a dinâmica toda. O gajo já vai ficar chateado connosco. Tipo não, dobrada é diferente. Tens toda a razão. Eu já vi o meu avô profetizar ou seja, quase a evangelizar com regiões tipo, não, tu queres regiões porque é aquela frase há pessoas que perguntam vê o menu e há pessoas que perguntam ok, pergunta muito típica que é o que é que tem para sair. O que é que está a sair? O que é que está a sair? É o que está a sair. Eu percebo perfeitamente. Claro, é isso. É uma questão também de eficiência do tempo. Estás com uma mesa de seis pessoas és tu que vais conduzir. Tens que chegar a uma mesa. Mas chateiam-se sempre demasiado por causa dessas merdas. À mesa, à mesa acho que ficam sempre tipo os ânimos exaltados. O meu avô se eu peço ir para um bife da vazia aquele prato que é o prato ignorante na cozinha portuguesa que é chegar a um sítio já há várias coisas boas e tu, pá por várias razões vais pedir o bife da vazia e depois há bocas ao longo então o bife, não é? E toda a gente está a comer coisas e pá, que dá para comentar e não é? Está bom bife não há nada para dizer é um bife E acontecia-vos uma cena que eu nunca percebi e se calhar é só foi só a minha casa que era se partiam um copo à mesa ou se viravam o copo sabes quando alguém tipo vai servir alguém e dá uma tubulada os meus pais atenção ficavam olha como tu figas com a tua mãe quando ela diz um hambúrguer é como os meus pais ficam Há um choque Há um choque Tipo, tu não estás atento o que estás a fazer? Tu não estás atento Há um sítio santo Sim, sim e há um elemento que fica amoado que fica enquanto aquilo está se ouvindo nem quer olhar Pois é Está um gajo está um gajo a olhar para lá Nem consigo lidar com isto Não consigo lidar com esta confusão O meu pai é esse gajo o meu pai está nem sequer a olhar nem sequer a olhar Vamos passar por isso espero que já vai ajudar acho que há uma esfregona É isso, é verdade Como é que estamos de tempo aí, Bolas? Estamos muito bem uma hora e sete O tempo passa, não é? O tempo passa Manel, tu queres dizer aí o que é que tens aí à venda? Já vai estar tudo desbotado Não, não, tenho eventos à venda Tenho eventos Tenho eventos à venda É o meu espetáculo a solo que se chama Red Flag e que, portanto eu acho que é a malta focar em Viseu 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 e sobretudo pá, já Cartacho também Sim Viseu e Cartacho e nós somos fortes Imaginem que eu só vou a Viseu e Cartacho Maltas Açores pá, Cartacho é possível com esforço e no fundo é isso Comprei mantimentos e dirijam-se ao Cartacho Exatamente Pai, que é uma bela terra Podemos ir nós os quatro ao Cartacho a seguir ao Salto Manel É pá, será Nós precisamos ir a Lisboa é uma verdade sim, por exemplo Sim, a Lisboa também É uma cidade para estacionar o que é o Cartacho Cartacho é melhor Não há melhor sítio para estacionar do que provavelmente a sala do Cartacho E como se deve ser E como se vem bons vinhos Será uma boa cena Público em Lisboa pá, move-lo para outro sítio para outra cidade Pá, combinado com o público É que a malta às vezes também está a esperar de uma viagem Não é Tipo, a malta quem é que daqui tem tempo para ir a Porto Alegre dia 7 Pronto, já compraram um bilhete vamos dar a estas pessoas de Lisboa Eu acho que o truque é tu dizeres a data onde é mais difícil vender bilhetes mas recomendares ao mesmo tempo um planinho à volta que é que tens que se despedir um pacote quer dizer, ok tens o espetáculo às 9 mas come-se bem aqui vais a uma arega Vamos fazer isso Vamos ao Cartacho nós os quatro nós vamos estar lá também e vamos fazer um vídeo para o Patreon de restaurante de momentos históricos Eu pá, eu acho que nós devíamos vender o cartacho E porrada no fim da noite depois arrebate-se pronto, fica assim Entretanto, era bem engraçado fazer isso tudo e não ir ao sol também Tipo, não, mas está no cartacho Mas íamos ao cartacho naquele dia Só não íamos ao sol E são coisas diferentes Eu quero trair fundos para a economia do cartacho Exatamente Nem é para o espetáculo Nem para o espetáculo Visite do cartacho Combinado Está feito, então vemos no cartacho, malta Malta É assim mesmo Até para a semana Até para a semana Ah, maravilha Ah, maravilha Ah, maravilha Não pode ser Ah, posso fazer isto Não, espera aí É para que tens que avisar as pessoas que vêm nos abrir na sessão o porto esta quarta-feira Uma sessão para eu gostar de Ah, está bem Está bem Estás a falar muito baixo Que o pai não se estará a apanhar aqui como deve ser Ok Ok Ok